Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotors Pessoal, eu já estou aqui com a minha Factor, a minha Factor 2009 E vou ensinar a vocês como fazer ela ligar o farol junto com a ignição Porque eu fiz o vídeo das rondas, rondas de baixa cilindrada E o pessoal pediu também da Yamaha, não sei porque Que tem muitas pessoas que não fazem vídeo da Yamaha Para mim, tudo é moto, entendeu? É tanto que eu tenho uma destaqueção moto muito boa Eu mexo todas as motos Quem é mecânico tem que mexer com todas as motos Não pode ter preconceito, porque a gente está para consertar Independente de que marca seja Mas vamos lá, mudando de assunto Aqui pessoal, um colega meu, o Daniel do grupo da YBR Factor Um grupo bacana, viu? Falou para mim que disseram que não tinha como fazer este tipo de serviço aqui Nas motos carburadas, porque disse que ela gerava pouco É, pode até gerar menos, mas O que eu estou fazendo aqui é com as lâmpadas de LED A lâmpada de LED consome muita pouca bateria, pessoal Ou seja, não tem problema nenhum, porque a carga que é consumida é mínima E como eu já disse no outro vídeo Isso aqui só dá certo se for com as lâmpadas de LED A lâmpada halógena não dá certo Porque as lâmpadas halógenas consomem muita carga E isso aqui que eu estou ensinando serve para a YBR Factor Que é essa daqui E a YBR normal Já para a Phaser não se aplica mais Porque a Phaser já tem o sistema direto O farol já liga junto com a emissão O farol dela já é alimentado pela bateria Ao invés dessa daqui que é alimentada pelo estator Mas vamos lá Aqui, ó É a minha Factorzinha Ela aqui, deixa eu mostrar para vocês Está um pouco escuro, mas vai dar de ver Porque eu vou ligar o farol Essas daqui, elas só ligam o farol Quando você dá na partida Quando você liga o motor Ligou o farol Já está com lâmpada de LED já Como você pode ver Aí aqui eu vou ensinar vocês Como fazer esse serviço aqui De forma simples Na YBR é mais fácil ainda, pessoal Mais simples ainda Porque só tem só um fio Que você tem que colocar Vamos lá, pessoal Aqui eu já deixei esse parafusado Só tem só um parafuso aqui E outro aqui É o mesmo sistema da Titan 2000 E 150 antiga 150 carburada, né? Você girou É só dar uma puxadinha Que tem essa travazinha aqui Depois que você abriu aqui, ó Você vai fazer aquele processo lá que eu falei Vocês vão localizar esse fio aqui, ó O fio da chave de luz Estão vendo aqui? Lembra o que eu falei para vocês, ó Vocês pegam aqui, ó Dá uma puxadinha Se vocês não estão identificando Nesse rumo de fio aqui Que dá um trabalhinho a mais, né? Vocês pegam aqui Vocês dão uma puxadinha Quando vocês veem o fio que está puxando Estão vendo aqui, ó Não dá nada que está puxando Ou seja, o fio é esse daqui, ó O de alimentação Chegam aqui Vocês vão pegar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Fica mais fácil Vamos pegar esse conector aqui, ó O fio que vocês vão mexer Vai ser esse amarelo aqui Estão vendo esse amarelo aqui, ó Amarelo com a lista vermelha Ele no lado dele é amarelo Com a lista vermelha Já no outro lado é marrom, viu? Aí eu vou botar aqui no tripé Para você ver como é que faz E aonde liga Vamos lá, pessoal Vocês lembram como é que é O mesmo esquema, ó Vocês pegam uma ponta de raio Ou seja, o que for Que seja fino Vocês vão desconectar, ó Pegou o conector aqui Tá vendo aqui as pontinhas aqui, ó Você empurrou no meio de baixo E puxou Já era Vocês lembram? A gente desconecta o fio Que vem da chave de luz Não desconecta esse daqui Porque esse daqui é o que Vem com carga Esse daqui vem com carga Vem para cá Daqui vai e manda para a chave de luz Da chave de luz Vem para o farol Esse daqui ninguém mexe, viu? Ele vai mexer no que vem Da chave de luz Lembra do fio que eu falei? Esse fio marrom aqui Estão vendo? Esse daqui, ó Vocês pegou ele Vocês vão fazer aquilo Lá que eu ensinei, ó Vocês pegou aqui, ó Tá vendo? Bota bem aqui, ó E dá empurradinha para cá Assim Empurrou Depois que empurrou Vocês vão pegar aqui, ó Puxou Depois que puxou ele aqui É muito simples É mais simples do que é da ronda Vocês estão vendo aqui, ó Esses dois fios aqui Vocês vão procurar ele É o fio da ignição Só você olhar a ignição lá atrás E seguir ele Nessa moto aqui, no caso É esses dois aqui Esse daqui é o que passa carga Esse daqui é o pós-chave Esse daqui é o que Quando você liga a ignição Passa alimentação Desligou Acabou a alimentação Vocês vão pegar ele aqui, ó Pegou o fio Eles vão colocar aqui dentro, ó Tô vendo aqui, ó No fio marrom Marrom com marrom Esse daqui é até simples Depois que eu vou colocar aqui Pronto, tá feito Enrola a fitazinha E já era Lembra que eu falei pra vocês? Que até dá pra cortar Cortar e emendar Mas se cortar Vai ficar com a estética muito feia E você vai estar cortando Seu chicote à toa E isso não é legal Porque é tirar a originalidade da moto Mas vamos lá Já fiz já o serviço aqui, ó Vou mostrar o farol aqui Quando eu ligar o farol Ele já vai ligar já junto Com a ignição, ó Liguei Já era Isso aqui Ó Farol alto, farol baixo Resolvido Coisa simples É simples demais, né pessoal? Perceberam que é mais rápido Do que as motos da Honda? Deixa eu botar aqui Espera aí Vou mostrar pra vocês aqui Mais de longe, ó Já fiz o serviço já Aqui, ó Farol alto, farol baixo Resolvido Galerinha Esse é o vídeo de hoje Agradeço a todos que puderem Se inscrever no canal Que o canal tá crescendo Aqui é um serviço sério Tô ensinando sempre vocês A pegar dica bacana Pra economizar De forma correta Falou pessoal Inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau